O tempo quente e seco deve continuar no fim de semana. Domingo a temperatura pode chegar aos 31 graus em Passo Fundo. Confira os detalhes na previsão. Previsão de um sábado com sol e calor em Passo Fundo. Mínima de 13 graus e máxima de 29. O domingo será de céu azul com sol e temperaturas altas. A mínima será de 16 graus. A máxima chega a 31. A dica de cinema para este fim de semana é o filme As Aventuras de Paddington. O longa conta a história de um menino que inicia uma amizade com um urso falante que ele conhece em uma estação de trem em Londres. Veja um trecho do filme que está em cartaz no Bela Tita Shopping. Meu nome é Paddington. Um urso que veio do Piro. Cheguei em Londres à procura de um lar. Agora eu só preciso... causar uma boa impressão. Alô, eu só quero acrescentar algo ao meu seguro de casa. Bom, acontece que temos um convidado agora. Um urso. E queria acrescentar cobertura para danos. É, um urso. Pardo? Eu acho que não. Mas você ainda não ouviu de mau humor. Não, 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 não. Oh, não. As Aventuras de Paddington. E já estão abertas as inscrições para a quarta etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua de Passo Fundo. A última prova do ano acontece no dia 21 de dezembro. A expectativa da organização é de mais de 600 corredores. As inscrições são de graça e você faz pelo site pmpf.rs.gov.br. E hoje, sexta-feira, dia do Acórdio Quadro Cultural aqui da UPF TV, a jornalista Afani Barufi nos traz a sonoridade de uma banda de carazinho que está há quase 30 anos na estrada. A banda do acorde de hoje leva o nome de um cordão utilizado por mestres sagrados ao redor da cintura para prender túnicas. Bem, o acorde de hoje conversa, então, com a síngulo de ferro. Música O projeto musical nasceu em Carazinho no ano de 1985. Anos mais tarde, em 2013, eles lançaram o tão esperado CD. Este daqui, ó, com nove faixas. Eu sempre espero, mas o ser humano é sempre tão insano. Ele dá um jeito e atrapalha meus planos. Mas isso não impede de seguir a minha vida e o que me propus. Bem, a gente vai bater um papo, então, com os fundadores da banda Síngulo de Ferro, que foi a primeira banda dos anos 80 aqui em Carazinho de Rock e uma também das primeiras bandas da região. Eu tenho aqui ao meu lado o Juliano e também o Guilherme. Começo aqui conversando com o Guilherme. Você que é fundador aí da Síngulo sabe o trabalho de tocar uma banda durante 30 anos, Guilherme. Olha, o que mantém a gente é a paixão pela música, pelo rock, né? E isso a gente começou nos anos 80 com todo o processo bem inicial de uma banda, tocando músicas de outros, nos desenvolvendo como músicos, criando o nosso material. A gente foi abrindo o nosso espaço na nossa cidade regionalmente e até chegamos muito próximos do estado também. Tocamos no Baropunhão, né? E pra nós foi um legado muito grande esses anos 80 aí, que foi o movimento que o rock estava em ebulição e a gente tinha a banda em Carazinho e regional. Extremamente efervescente na época, né? Excelente. Foi uma época dourada pra nós como músicos. A gente conseguiu pegar bem essa onda e ter o espaço devido que o rock nos proporcionou. Vem aí, então, o segundo CD da Síngulo de Ferro. Eu acredito que seja aí uma expectativa muito grande. E vocês contam também com uma banda de apoio, isso, Guilherme? Sim, a gente tem, o Juliano, temos os remanescentes da Síngulo. E a gente tem uma banda de apoio, que é o pessoal lá de Passo Fundo da Musicles, o Samuel, o Rodrigo e o Matheus. O que a Síngulo de Ferro traça, então, pro esse futuro que tá muito perto? Agora, vamos trazer novas composições, novas concepções de música que estamos fazendo. Possivelmente também um clipe? Possivelmente um clipe também, tem algum outro projeto que nós temos pra fazer. Vai ser surpresa, mas a gente vai trabalhar aí com uma coisa muito diferente também no ano que vem. E aí, uma vez gravado também o material, a gente pretende aí fazer um trabalho de divulgação em nível estadual e pra o pessoal nos conhecer novamente o que que era o síngulo, o que que é o síngulo e o que será o síngulo ainda também. Vou agradecer muito ao Juliano, também ao Guilherme. Vem o acorde de hoje, fica por aqui. A gente vai voltar, então, na próxima semana com mais arte e cultura pra você que nos assiste. Até mais! A gente vai voltar, então, na próxima semana com mais arte e cultura pra você que nos assiste. E como hoje é sexta-feira, a gente segue falando de música. Eles possuem um estilo próprio com influências no rock. São gaúchos de Porto Alegre, conhecidos nacionalmente, dez anos de carreira. Bom Canal de Notícias recebe hoje a banda Cartolas. Sejam todos muito bem-vindos, que prazer receber esse pessoal super animado aqui. Deixa eu fazer uma apresentação. Estão todos aqui misturados. O Luciano Preza, vocalista. Também o Dé Silveira, guitarrista. Também o Melão Tote, lá no fundo. Melão, é isso mesmo, né? E o Pedro Petraco, baterista. E tem também o Mariano Wortmann, que tá aqui. Inclusive, me contando que o pai e a tia se formaram aqui na Universidade de Passo Fundo. Poxa, vocês são super bem-vindos. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Hoje à noite, vocês fazem show em Passo Fundo onde? No backstage, às 22 horas, aquele horário de show, né? Vai ser um show super animado, com novidades da banda, com aquelas que o pessoal já conhece, enfim. Pra começar bem o final de semana. Isso aí. A gente queria, por primeiro, ouvir vocês. O que vocês vão tocar? Um trechinho de qual música pra gente? Essa se chama Um Segundo. Vamos então, com Cartolas, Um Segundo, aqui no Canal de Notícias. Quanto veneno é preciso pra dizer Que alguém me sacaneou Mesmo dizendo que foi sem querer E quantas delas você já acendeu Segue implorando pra Deus Mas não segue o teu coração de lado E mesmo assim você me diz que nada É o bastante pra nós Ficou tão natural Eu estar com você E dizer que eu te amo É artificial É dizer por dizer Eu não tenho um segundo Bom, nessa trajetória de 10 anos A gente poderia destacar vários fatos importantes Entre eles tem aí um Assorianos Que vocês receberam em 2007 Tem também o Prêmio Claro de Rock Anterior a esse, em 2005 O que mais que a gente pode destacar Também do trabalho de vocês? De currículo? De currículo De grandes conquistas, importantes, né? A gente abriu o show do Eric Clapton também Em Porto Alegre Foi bem legal Outra coisa que eu acredito que seja uma grande conquista Que qualquer banda gostaria É que nós já lançamos três discos E estamos preparando o quarto Que vai ser lançado no início do ano de 2015 Dizem que é uma conquista Porque atualmente está difícil de sobreviver Conseguir, né? Pô, a gente está esse tempo aí Conseguindo produzir alguma coisa Se manter Fazendo shows também É, assim A gente acabou de ir para o Uruguai agora nesse ano, né? Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho Então, Dé Sobre a experiência do Uruguai O clipe que vocês gravaram lá A gente fez um A gente fez três shows no Uruguai Na cidade de Castilhos O primeiro show E depois mais dois em Montevidéu mesmo A gente foi com uma equipe de filmagem para lá Gravou um clipe Se chama A Vaia do Despertador Tem lá no YouTube, né? Bem fácil de achar Isso, bem fácil de achar Nossos clipes todos estão lá Agora a gente lançou alguns clipes esse ano E talvez saia algum material de DVD associado a essa viagem para o Uruguai Mas ainda a gente não sabe se tem material suficiente Então tem boatos na internet que vai ser DVD Mas não é oficial O oficial está aqui agora sendo dito Isso, talvez Talvez Tá certo Olha, vamos Tem todo o material da banda Só vou pedir para botar o microfone para lá Isso Tem todo o material da banda CDs Tem tudo para baixar na internet No cartolas.com.br também Olha aí Está feito o serviço Então cartolas.com.br Para ouvir músicas E as informações oficiais É claro A gente só pode dizer muito obrigada Eu sei que vocês já estão preparados aí para uma outra música O que vocês vão tocar agora para a gente encerrar Essa chama Meu Bem e o Assovil Meu Bem e o Assovil Olha, eu já vou agradecendo a participação de vocês aqui Muitíssimo obrigada Essas foram as informações de hoje A gente volta na segunda-feira sempre ao vivo Ao meio dia e trinta Lembrando que esse programa tem outros dois horários alternativos Sete e meia da noite e dez e meia da noite Muito obrigada pela sua companhia Um ótimo final de semana Eu volto na segunda-feira Agora tem Cartolas com a música Meu Bem e o Assovil Bora Deixo a minha mala Está aberta toda hora Para conversar a noite com você E ela me lembrete E eu se esqueci E ela não entende o que eu falei E ela não entende o que eu falei E ela não entende o que eu falei Eu e a mim irá muito bem E ela nunca mais vai te dizer Que eu não me assumirá muito bem, meu bem Deixo a minha mala A bela toda hora Eu e a mim irá muito bem E ela me desce E ela se desce E ela não me diz o que eu falei Eu e a mim irá muito bem E eu e a mim irá muito bem Muito bem, meu bem Eu ia me virar Muito bem Ela nunca mais vai me dizer Eu não tinha suviar Muito bem, meu bem Eu ia me virar Muito bem